Ah, neném, eu organizei hoje. Eu decidi ontem que eu ia e vou com a minha mesma amiga. Dá pra você ir, nós vamos voltar na terça. Esse foi o último áudio que Ingrid recebeu da amiga Camila. Um convite para passar o carnaval em Caldas Novas. Ela conta que a dor de perder a amiga por conta de uma imprudência se mistura com um sentimento de revolta. Escutar o áudio e ter essas lembranças, principalmente dela sorrindo e dela rindo aqui, e principalmente aqui na empresa é muito difícil lembrar sem ter essa dor. No local de trabalho, a mesa da Camila continua do jeitinho que ela deixou. Quando a gente lembra da Camila, a gente lembra só daquela menina alegre que fazia amizade por onde passava. Ela realmente, por onde ela ia, ela deixava a marca dela e todo mundo, depois do acontecido, a gente consegue ver nas redes sociais e a Camila viralizou, né? Porque o amor que ela dava para todo mundo era muito grande e todo mundo agora está retribuindo isso. Segundo Lucas, Camila tinha muitos sonhos e, aos poucos, começava a realizar alguns deles. Os planos dela eram de ser uma atriz muito conhecida, né? E ela estava no caminhar para isso, ela estava na construção disso. E aqui na agência, ela fazia esse serviço mesmo de comunicação e é onde ela fazia os contatos, os networks. E isso, de alguma forma, ela colhia frutos dessa parte. Camila morreu na última terça-feira, quando voltava de Caldas Novas, na GO 217. Ela estava num carro com mais duas amigas, quando ouviram um barulho e encostaram o veículo. Foi nesse momento que Camila desceu para trocar um pneu. Ela acabou sendo atropelada por um carro em alta velocidade, que fugiu sem emprestar socorro. Segundo as amigas, Camila ainda lutou pela vida por cerca de 30 minutos, mas morreu antes do resgate chegar. Agora a polícia procura pelo motorista que atropelou a atriz. As investigações iniciaram desde aquele momento, no sentido de requisitar todas as perícias necessárias, bem como a Polícia Civil procura novas testemunhas do fato. As outras ocupantes dos veículos já foram contatadas e serão ouvidas já neste momento. E estamos aqui também abertos ao recebimento de possíveis denúncias de pessoas que se transitavam naquele local. Nas redes sociais, Camila era conhecida como Mila Maria. Era alegre, divertida, cheia de vida. Ingrid chegou a conversar com os pais de Camila, que estão desolados. Eu acho que é uma dor, assim, indescritível. Eu acho que quando um pai chega a enterrar o próprio filho, isso não é natural, né? Então é uma dor que eu não tenho como escrever. Se eu, como amiga, sentir, imagina a dor da mãe e do pai. Aos amigos, fica a missão de cobrar por justiça. A gente, na verdade, não consegue ter paz enquanto isso não acontecer. A gente sempre vai estar lembrando, todo o tempo. É muito impactante, sabe? Principalmente porque a gente não sabe quem foi, não sabe quem é. E como que está a consciência dessa pessoa agora, sabe? De ter deixado tudo isso, um buraco desse tamanho no coração de todo mundo.